Que Doce Paixão Que Doce Paixão Agora toda noite te espero Nos seus olhos vejo amor e misério Eu encontro em cada beijo Mais um desejo De amar é tudo que eu quero Que Doce Paixão Que Doce Paixão Que Doce Pecado Fazer desse jeito amor é com você Eu não sei como explicar tudo isso Se é encanto, se é magia ou bem disso Você chegou tão de repente Na minha frente Virou mania meu vício Agora toda noite te espero Nos seus olhos vejo amor e misério Eu encontro em cada beijo Mais um desejo Que Amar é tudo que eu quero Que Doce Paixão Que Doce Paixão Que Doce Pecado Fazer desse jeito amor é com você Só com você Que Doce Paixão Que Doce Paixão Que Doce Pecado Fazer desse jeito amor é com você Só com você Que Doce Paixão Que Doce Paixão Que Doce Pecado Fazer desse jeito amor é com você Só com você Que Doce Paixão Que Doce Pecado Que Doce Pecado Doce Pecado